Como pode ser, como podemos permitir Se são nossos irmãos por aí Como pode ser, como podemos aceitar Se são nossos irmãos a chorar Sob a lúgua, pela rúgua Privados da dignidade de produzir Aflitos em conflitos Seus delitos delatam as sombras a seduzir Avante guerreiros da luz Anjos terrenos, seres afins Armada celeste, alva é a veste Meios qualificam fins Ao pôr vir alguém novo Agora é o tesouro As trombetas anunciarão Os messias de saias estão pelas praias Nem todos reconhecerão Como pode ser Como pode ser Nações são brilhões que nos só se prendem Olha a pedra que piva Toda a lúgua é só nossa Mas nada que não possa Nem a reza da brisa Avante guerreiros da luz Anjos terrenos, seres afins Armada celeste, alva é a veste Meios qualificam fins Ao pôr vir alguém novo Agora é o tesouro As trombetas anunciarão Os messias de saias estão pelas praias Nem todos reconhecerão Como pode ser 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 Alô Amor Legenda Adriana Zanotto